Calvário Calvário contemplamos nosso meio salvador Oh, revelação de amor Mistério a tanto oculto Deus em Cristo revelou Oh, revelação de amor Calvário, Calvário Oh, grande dor Calvário, Calvário Oh, revelação de amor Desamou a este mundo e seu Filho ofereceu Oh, revelação de amor Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu Oh, revelação de amor Calvário, Calvário Oh, grande dor Calvário, Calvário Oh, revelação de amor Deus o Pai olhou o Calvário e seu Filho abandonou Oh, revelação de amor Mas sofrendo este abandono Cristo deu-nos seu perdão Oh, revelação de amor Calvário, Calvário Oh, revelação de amor Calvário, Calvário Calvário, Calvário Oh, revelação de amor Amém